Essa é mais uma paródia do Oxi que viagem Se você tá comendo demais, já deixa o like Lembro que no passado eu puxava os pesos Eu pegava 20 litros descendo e subindo E eu até levantava bimbo Eu só fico assistindo deitado na cama Não tenho pra onde ir, tô vivendo um drama Tô comendo tudo feito onça Já tô pesando uma tonelada e meia Comi muito chocolate de noite, de manhã, de tarde Já almocei, mas já quero comer outra vez A minha calça quase me entalou Na minha perna ela não passou Você comeu coisa demais, por isso engordou Tá parecendo um rabicó Ficar em casa só me engordou Eu tô comendo feito um estupor Eu fui dar uma corridinha, quase me infartou Tentei voltar pra casa, andando o coração parou Se você gostou dessa paródia, já deixa o like E eu vou dar coração a todo mundo que comentar Hashtag tô comendo muito